O Terceiro Século da Era Cristã Lá estava o Império Romano Ocupado por um homem cruel Pelo nome de Diocleciano Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente... Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia São Sebastião, homem zeloso, coração mariano Ele olhava na firmeza, na coragem de Maria e procurava imitar o seu gesto, o seu respeito, a sua alegria por Jesus. Por isso ele se tornou um soldado cristão, aquele que dava vida, aquele que respeitava. São Sebastião, ele procurava os doentes para curá-los em nome de Jesus. Ele procurava os simples para reforçar a sua vida em nome de Jesus. São Sebastião, o cristão que não tinha medo, o cristão que olhava para a cruz. E nesta cruz, ele quis morrer. Não é fácil dar a vida, mas São Sebastião deu sua vida olhando para o mundo, para a necessidade do mundo. E você, meu irmão, e você, minha irmã, você vive a vida cristã? Você segue os passos de Jesus? Não é fácil seguir, mas é grandioso, é valioso você sentir as pegadas de Jesus em seus pés. Não tenha medo de ser uma pessoa valiosa, uma cristã autêntica para ajudar a todos aqueles que necessitam. Comece hoje, a partir de hoje. Seja de Jesus. Não tenha medo, porque Ele vai te ajudar. Ele vai mostrar o que você tem que fazer. O amor que Ele tem, teve ao Pai, você vai sentir. Você vai experimentar ser de Deus, ser um homem cristão, ser uma mulher cristã. Tente, vale a pena. Você nunca vai desapontar este Deus que te ama, este Deus que acredita em você. Comece a partir de hoje. Dia tal como aconteceu Com o bom homem de Nazaré Por alguém que se fazia de amigo Foi traído num amanhã qualquer Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão Resolveu ser um cristão Eное que você tem que saber Com o bom homem que se fazia de coração Ou seja, vai sent Europa